Não é de se admirar que Paulo tenha dito em Romanos 8, homem insensato, quem pode dizer ao oleiro o que fazer, quem quando o barro se levantou e disse, por que me fazes assim? Não levantou ele faraó com o mesmo propósito para que pudesse mostrar a sua glória no Egito? Ele endurece a quem quer e justifica a quem quer, não é o que quer ou o que corre, mas é Deus que se compadece, assim você não teve nada a ver com isso, não há nada que você possa fazer, se é graça, se é um dom gratuito, não há nada que você possa fazer, Deus o deu a você e essa é a vontade de Deus, é isso que Deus predestinou para você, a Bíblia disse que fomos predestinados para filhos de adoção, filhos de Deus antes da fundação do mundo, então quando Deus matou o cordeiro em seu próprio pensamento, antes da fundação do mundo para provar os seus atributos, o que ele era, quando o cordeiro foi morto, nós fomos mortos com ele, quando o sangue do cordeiro foi captado em sua própria mente, lá atrás, antes da fundação do mundo, o meu nome e o seu foram escritos no livro, então, tudo é em seu grande pensamento, ele é infinito, se não fosse porque ele permitiu isso, qual é o mais forte, eu disse um salvador ou um pecador, qual tem a maior força, então o mais forte teve de permitir o mais fraco, e ele só fez isso para a sua glória, quando fez Lúcifer, ele sabia que ele seria o diabo, ele teve de permitir que ele estivesse lá, para mostrar que era o salvador, o Cristo, ele teve de permitir que acontecesse assim, agora a Bíblia não diz, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, então você está com medo do que? Sejamos diligentes, com coragem para qualquer luta, não seja como gado, guiado, parvo, a que se tenda a implorar e persuadir, e seja um herói, eu gosto disso, levante-se, um pequeno poema, que me ajudava muito quando era criança, diz mais ou menos assim, houve um nobre romano, em os dias do imperador romano, que ouviu um covarde resmungão, diante do castelo, dizer, ele está seguro em tão grandes pinheiros, ninguém pode estremecê-lo, oh não, disse o herói, eu acharei uma maneira ou farei uma, aí está isso mesmo, se esta Bíblia ensina que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, não foi fácil quando saí deste tabernáculo aquele dia, e todos me dizendo, que isso aconteceria, e aquilo aconteceria, você seria considerado fanático, posto na cadeia, e todas as associações médicas, ficariam contra você, mas Deus disse para fazê-lo, a Bíblia disse que ele era, e agora um fogo de reavivamento arde, em cada nação sob o céu, porque, encare isso, como você enfrenta seu trabalho a cada dia, você se assusta com o trabalho que encontra, você consegue encarar o trabalho a frente, você tem uma mente cansada e vazia, detesto isso, ou você encara o trabalho a frente, ou o medo está sempre presente, se for assim, enfrente o próximo que encontrar, confiando que conseguirá, permaneça com isso, certamente, proponha no coração como Daniel, permaneça com Deus. Música